Vamos falar agora da dupla Grenal. Domingo tem clássico, mas antes, Grêmio e Internacional tem jogos importantes pelo Campeonato Brasileiro. Grêmio e Internacional vivem uma semana decisiva. O tricolor pega o Fluminense na arena, um jogo que pode encaminhar a vaga para a Libertadores. Falta pouco, alguns pontos nos separam da vaga, 100%. Então, vamos jogo a jogo, começando pelo Fluminense, para que a gente possa conquistar o mais rápido possível essa vaga. Já o Internacional enfrentará a Chapecoense. A missão colorada não é fácil. Precisa ganhar três dos últimos quatro jogos para conquistar uma vaga para a Libertadores. A gente não comemora a vaga. Eu sempre achei melhor comemorar o campeonato e não a vaga. Mas se vier a vaga da Libertadores, vai ser muito bom economicamente para o Inter, para cada um de nós, para a nossa carreira. E depois desses jogos no meio da semana, você sabe o que vem por aí? Isso mesmo. Domingo tem Grenal. A torcida já está na expectativa. Mas os jogadores não querem pensar no Clássico agora. Está tranquilo. A gente não está pensando no Grenal, porque seria um erro. Não é que a gente fale por obrigação. Mas a verdade é essa. Não vamos começar a pensar no Grenal depois do jogo de quinta. A gente que é aqui do Sul vive muito o Clássico. Independente se é Campeonato Gaúcho, se é Copa do Brasil, brasileiro. O campeonato que for amistoso com o Grenal vai ser sempre um jogo à parte, diferente. Uma rivalidade enorme. E agora nós profissionais, a gente tem que pensar um pouco diferente. E aí, Pasqueto? Semana de Grenal, hein? Semana de Grenal e de lembranças ruins para o Internacional, né? O Grêmio que esses dias enfiou cinco. A Chapecoense que no ano passado também enfiou cinco. E espero que tenha torcida mista, como estamos vendo nas imagens. O povo torcendo, curtindo um com o outro e nada de brigas. O time do Grêmio é mais ajustado do que o time do Internacional. Só que no Grenal as coisas se igualam. Se igualam, na minha opinião. Eu vou ser mureta nessa. Eu vou ser mureta no Grenal, no Grenal domingo, André. Pra mim não tem favorito. Não tem favorito. Pra mim não tem. O Grenal é um dos poucos clássicos em que a coisa se iguala. O outro clássico que se iguala bem as coisas aqui no Brasil é Atlético Mineiro e Cruzeiro.